Eu tô de saudade, eu toquei o delicão Um gesto de carinho, uma caúcha amada Um toque de fulgura e um bom chifadão Um velho apaixonado, um balanço errada Eira, eira, mãe Tempos feliz que muito longe vai Eira, eira, mãe O velho ancho do meu velho pai Que se criou pelo sincero antigo Lá na cidade, me encontramado E quando encontram o caúcha amido Falando em tudo que dentro do passado Quanta sua hora em um congelo triste E tem mais um tempo que já não existe Eira, eira, mãe Tempos feliz que muito longe vai Eira, eira, mãe Tempos feliz que muito longe vai Eira, eira, mãe Um pouco de saudade do meu recão Um gesto de carinho, uma caúcha amada Um toque de fulgura e um tom de chimarrão Um cara apaixonado, pra contar com a errada Eira, eira, mãe Tempos feliz que muito longe vai Eira, eira, mãe O velho ancho do meu velho pai Não tinha nem de se cagar no boi Se combinava com a vizinhança Era uma festa do meu irmão e gaita Lá pela canta, começava a dança Agarrochada pela noite afora Fazia o mar, pera o alvo e a hora Eira, eira, mãe Tempos feliz que muito longe vai Eira, eira, mãe Tempos feliz que muito longe vai Um desfazgo naC Eira, eira, não dávia Eira, eira, mãe Tempos feliz Tempos feliz Eira, éuno Se quer, é um 결, 20, mar MARK Se quer, é uma bunda Beleza Quem tire um Se quer, vai Companheiro, alguém lá na porta Veja o santo que chegou no palco Arracudo, bigode, alegado E no braço o pai da Leopoldo É um juiz que surgiu, ele é pente Mas a gente já sabe o que é É que nenhum outro mundo nasce O nosso vizinho, o meu reto Ele veio nas traças, apertado a cantar E mostrar para nós uma linda canção Ele veio mostrar seu talento Revolendo o nosso vinhão Ele trouxe na sua garota Uma mala com muita gordura Adorava a metrinha e borracha Já que eu tô quer ver a padua Ele trouxe uma capa galuxa E venindo da chuva e o frio Ele trouxe uma roupa de cana E o batido do velho fugiu Ele veio nas traças, apertado a cantar E mostrar para nós uma linda canção Ele veio mostrar seu talento E comer no nosso vinhão Ai, o seu escuro, meu amarelo Deus, agora me salve O mogi se atracou no pandempo Beleira, roubou na morada Negandinho, colabra e azul Nossa vida não vai escomensar E depois de acabar a distância Satisfendo, sem uma caladinha Esperar o vinhão E esperar o vinhão O vinhão No roteio, uma nova canaria Ele veio nas traças, apertado a cantar E mostrar para nós uma linda canção Ele veio mostrar seu talento E comer no nosso vinhão Ela é se bujudo Mas que tá com o gestão De quem mesmo se bujudo E não é só se bujudo Não é só se bujudo Amor, 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 não é simulada E o Tacho Tribalim, o Alper Machapá E o Tacho Tribalim, que me botas secativas E o Tacho Tribalim, que me botas secativas E o Tacho Tribalim, que me botas secativas Amor, 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 não é simulada E o Tacho Tribalim, que me botas secativas O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?